O que pode ter entrado instintivamente no comportamento do cachorro não é nada a ver com ciúmes e nem com o territorialismo, né? As pessoas acham que o cachorro foi defender o território quando viu a criança ou pararam de dar atenção para ele e passaram a dar atenção para a criança e ele tem ciúmes, tudo isso são coisas de gente. O que acontece mesmo no instinto do animal é a parte da caça, né? Ele viu lá o serzinho em cima da cama ou estava no sofá ou estava até no chão quietinho ali se mexendo, na cabeça do cachorro era uma caça, né? Então, por que o cachorro ataca uma criança? Por causa da estatura dela, por causa do tamanho e da vantagem que ele tem porque o cachorro não é predador, ele é presa. Só que ele só vai fazer um ataque se a presa é menor do que ele ou quando ele está em matilha. Então, são fatores que ligam, né? É um gatilho que liga o instinto a fazer esse tipo de agressão. Então, o cachorro, ele não tem maldade, né? Ele não olha para uma criança ou ele não olha para uma pessoa e fala assim eu vou te pegar. É instintivamente, se ele se sentir ameaçado ou se ele se sente que ele está na vantagem, então aciona o gatilho de defesa ou o gatilho de liderança e aí ele passa a fazer essa disputa. Infelizmente, a criança não tinha, quer dizer, é um bebê, né? Não sabia nem do que se tratava e o cachorro viu aquilo como caça. Então, normalmente, eu não sei qual foi a conduta dos pais da criança quando apresentaram o cachorro para ele, apresentaram de que uma maneira, né? Porque o cachorro, ele pode se adaptar com a criança muito rápido, porque a criança não agrediu ele. Então, a perpetuação da espécie e a integridade física não foi o gatilho para ele morder a criança. Foi realmente essa parte da caça mesmo, né? Porque existem quatro motivos que fazem o cachorro atacar. Que é a disputa e liderança, a perpetuação da espécie, que está associada com alimentação e cadela no cio, a integridade física, que é o cachorro aprende a morder para não apanhar, o instinto de caça que está associado à movimentação, né? E a vantagem que ele tem em cima da presa, né? Então, a gente descarta aí duas hipóteses, né? Que seria a época da perpetuação da espécie e da integridade física e entra o instinto de caça. Então, o cachorro sempre vai ver, assim, a vantagem que ele tem sobre aquilo. Sim. Essa domesticação, essa idolatria, o cachorro reforça essa personalidade dele de liderança e de que aqui quem manda sou eu? Exato. Se o cachorro nasceu para ser livre e ele tem um temperamento forte, tudo que for ameaça ao seu instinto, ele bota para correr. E quando ele faz isso, dá certo. Então, esse comportamento vai ficando cada vez mais forte. Então, se você fala assim, às vezes o dono do cachorro quer que eu faça um treinamento e quando ele fala não, o cachorro obedeça. Mas o falar não para ele não mexer na lata de lixo é diferente do não na hora que ele está mordendo um cachorro. Ou na hora de uma briga, ou na hora de passear, e o cachorro late para ele e parte para cima. As pessoas não conseguem entender como é que funciona o instinto do animal. E aí, eles deixam esse comportamento ficar tão forte que num dia que ele precisa ter um domínio sobre o cachorro, ele não tem. Ele não consegue ter sucesso nenhum. E o cachorro, na hora que ele está mordendo, ele só ligou um instinto. O resto não funciona mais. Ele não ouve, ele não sente, você pode bater nele, chutar, e nada disso acontece. Então, é obrigação do dono de um cachorro de grande porte, ou que é considerado perigoso, instintivamente, ele tem a obrigação de ter o domínio sobre esse cachorro. E ele só vai adquirir esse conhecimento estudando, ou chamando um profissional para orientá-lo. E eles acham muito normal, porque aceitar é diferente de respeitar. Então, o cachorro aceita ele, mexe para lá, mexe para cá, é tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Mas na hora que o instinto está ligado e ele vai querer dominar o cachorro, ou ele vai querer fazer alguma coisa, isso pode voltar contra ele. Então, se você não domina o seu cachorro, ou se você não tem condições físicas, psicológicas, nem financeiras, para adquirir o conhecimento para fazer isso, é melhor você não ter o cachorro. Porque você pode estar ligando uma bomba. Sim. Que pode explodir na sua frente em qualquer momento. Obrigado. 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 Obrigado.